Segura Segura Estou nos braços Daquele que nunca Me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado Em mim Se eu passar Pelo vale Acharei Conforto Em teu amor Pois eu sei Que és Aquele que Me guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 É o meu descanso Em teus braços É o meu descanso Veja o amor do Pai Mistério que não posso entender Quão grande é o teu amor E o quanto nos deseja As coisas deste mundo Não são nada diante dele Pai, fale e veja Eu quis se comparar a ti Veja comigo estar O Espírito queimando em meu ser Amigo e protetor Que me leva à verdade Traz luz pro meu perdido coração Até meu tempo aqui fundar Oh, Santo Espírito Teu reino quero ter Oh, Santo Espírito Faz em mim o teu querer Canta, me ama Canta, me ama Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Que grande amor Que grande amor Que grande amor Amigo e protetor 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 E aí